Pediu o Thiago Neves, que é jogo, chama a responsabilidade, pula a bola, é pro Sassá, vai chegando o Arrascaeta, também o Thiago Neves, Arrascaeta, Thiago Neves! Gol! É do Cruzeiro! É do Cruzeirão, cabuloso! É dele, Thiago, Thiago, Thiago Craque Neves para o fundo da rede! Começa o jogo atropelando o time do Cruzeiro, uma sobra de bola, tentou o Henrique, ela ficou na boca do gol, encheu o pé o Thiago Neves, faz a festa da sua torcida na sua casa no Mineirão! O Cruzeiro sai na frente, aos 3 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro tem 1, o Racing tem 0, Diego Bertozzi! E o do lance, falou, segue o fluxo, e já roubou essa bola, o Lucas Silva, dominou o Lucas Silva, vai bater, vai bater, bateu pro gol! Gol! É do Cruzeiro! O Garoto Lucas Silva, um gol trabalhado no talento! Ele olha pra esta torcida e diz, a felicidade mora aqui! Roubou a bola, limpou a jogada, chutou de fora, uma bola rasteira, estufando a rede! De novo, de novo, faz a festa a sua torcida na sua casa no Mineirão! O Mineirão em festa é bonito demais da conta! Agora, aos 10 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro já tem 2! Tempo nos pés dos jogadores do Cruzeiro, Pijud, Solari, saiu o cruzamento! GOOOOOOOL! É do Racing! Centurion de primeira! Estufando a rede! Pressionava, pressionava, pressionado o Racing! Faz a festa da sua pequena torcida no Mineirão! E chega ao seu primeiro gol! Agora, aos 27 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro tem 2! O Racing tem 1! Asvaldo Pascual! Na jogada cantada há pouco! Em que o... Devolveu do jeito, vai para Robinho, Robinho, 2 minutos! Tentou atacar, cutucou pela ponta direita, Sassá! Reguete, Sassá, penetrou pela ponta direita, vai cruzar, cruzou! Ao título, gol, perdão, tensão pela ponta direita! GOOOOOOOL! 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 Filho do profundo do gol! Hora, fazendo forma notável, 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 momento maior para o final! Quando eram decorridos, 3 minutos apenas no primeiro tempo! O Cruzeiro abre o marcador! Aqui no Miranão, Thiago Names Totalmente demais Em Panciani Deu um cruzamento, voltou o Cruzeiro Agora com o Lucas Silva, dominou Vai tentar, vai tentar, mas vamos para a passada Gol, 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 gol Falece, goalece, goalece Gol Cruzeiro Lucas Silva Madri Lucas Silva Madri Sensacional, pintou seu marcador E de perto direito bateu forte no canto direito Fazendo de forma Notável, notável, notável Um momento maior do futebol O Cruzeiro faz o seu segundo gol Este clássico sensacional Quando eram decuídos 10 minutos, 10 minutos do primeiro tempo agora 2 para o Cruzeiro 0 para o Lássing Que felicidade do mundo azul Salgou, fechou pela direita Abaçou na ponta Virou na direita Chute pelo gol Vai entrando Atenção pelo marco Livre de marcação Entrou Atenção Para a passada Gol, 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 gol Gol, 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 no Raci Centurion 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 Livre recebeu o passo, Centurion E bateu de perto à direita Quando falhou a defesa celeste Centurion estava livre e diminuiu o placar Quando eram decuídos 27 Para Sassá, entrou na área, pintou a chance no gol, vai, vai, com o Dorimento, toca para trás, passa para todo mundo, vira, racha, batera, gol! Gol! É gol! Cruzeiro! 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 Tiago Neves! Tiago Neves, aos dois minutos, o Cruzeiro pressiona, vai para cima, a bola vem para a grande era, sobra! Arrasca a viambulância aí na perna, canhotinha de ouro! Tiago Neves, o craque do time TN30, mete para o fundo no barbante e sai para o abraço! Tudo que se vê, Tiago Neves, não é igual ao que a gente viu há um segundo! Tudo muda o tempo todo no mundo, Tiago Neves, aquilo que dizia o Lério Gustavo, ele volta e ele é da decisão! Vem Lugacilva, roubou, dominou, desarrumado, time argentino, vai Lugacilva, quem sabe o gol, uma bomba! Bolaço, bolaço, bolaço! GOOOOOOOL AÇO RERDO Cruzeiro 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 Lucas De um gol Aço no Mineirão Ele roubou a bola pela minha esquerda Foi pra entrar na área Fez um corte no Argentino E de pé direito bateu forte Rasteiro Lucas do direito de Mússia Ele saiu com um abraço Como o Lucas Silva merecia esse gol Eu corro Lucas Silva Eu corro muito como você Eu vou com você Pra todo lado Cruzeiro Levando comigo Estrelado Quem tá do meu lado O Cruzeiro faz o segundo E é de Lucas Silva Um golaço Um golaço Um golaço Ele procura o Solari Cruzamento pra trás A bola batida Sobrou o Santurinho Uma bomba É gol Gol Do Racing Na bola Trabalhada Chega da direita Cruzamento Pelo alto E aí Santurinho Centurinho Diminui aos 27 minutos Ele ficou cara a cara Com o Fábio Mandou uma bomba Indefensável Pra diminuir Aos 27 Diminui o time argentino Santurinho Dois Para o Cruzeiro Um Pro Racing João Vitor Tocando o balão Como de ataque Agora sim o lançamento A bolsa Não tem impedimento Entra na grandeira Para o primeiro Cruzamento Levantamento Centro no toque Pato da sessão Vai fazer a batida Não tem impedimento Tá tudo azul, tá tudo estrelado. Vou andar e festejar, eu só quero, quero mesmo é cruzar. Ô meu pai, no início do jogo, ô meu pai, é gol do cruzar, ô meu pai. Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai, eu sou o meu pai, eu sou o meu pai. Tiago Neves, mas que jogadaça na direita, linha de fundo do Sassal, cruzamento, balançando com ele. Tiago Neves, o 30, Tiago Neves, o 30. No início do jogo, balança, balança, balança as cortinas brancas da casa do bolso. Pênalti claríssimo, Roger, pelo menos aquele de cima da cabine deu essa impressão. Lucas de Bando Almeida já recupera a faixa, a fim da carreira, o cruzeiro para virar a bomba. Golaço! 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 Eu sou feliz, é por isso que eu vou Oh, meu pai, é gol do Cruzeiro, meu pai Tá tudo azul mais uma vez Tá tudo estrelado Uma bomba de fora da grande área Uma pancada, Lucas Silva colocadinho Se é feirinho no campo do direito, Lucas Silva Vai para o Cruzeiro, zero para o Racing Sabendo do Racing, agora vai sobrando, pode vir a batida Gol do Racing A zaga toda do Cruzeiro deixou o jogador sócinho do Racing Que balança as cortinas brancas da casa do Fábio Fazendo dois a um, Centurion Diminuindo o marcador aqui no milhão Aí não a Dilson O jogo ali, o Robinho faz o passe para Sazar Posição legal, foi ao fundo, ponta direita cruzou na área O desvio Gol Do Cruzeiro, zero, 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 zero Diogo Neves Diogo Neves Diogo Neves A jogada do Cruzeiro pela ponta direita O passe do Robinho Posição legalíssima do Sazar Ele foi ao fundo Se inverteram os papéis, né? Sazar cruzou Do rebote Tiago Neves Mandou para o fundo do gol Aos dois minutos Dois minutos do primeiro tempo Só dois minutos E o Cruzeiro está vencendo o Racing no Mineirão Vai tomando troco aí seu Racing Um para o Cruzeiro Zero para o Racing Suleiman Pressão total do Cruzeiro O Átrio já foi jogador, né? Mas ele deu sequência no lance Eu tenho minhas dúvidas Pode ser que... Lucas Silva, dominante de fora, bateu Gol Do Cruzeiro, zero, 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 zero Lucas Silva, número dezesseis Num bate e rebate A bola sobra de fora O Lucas Silva Ele sempre arrisca Ele sempre arrisca Lucas Silva, um chute de pé direito E a bola foi rasteirinha no canto Direito baixo do goleiro Lucas Silva, Lucas Silva Aos dez minutos Dez minutos Do primeiro tempo O Cruzeiro faz Dois a zero Para cima do Racing Que primeiro tempo Que início de primeiro tempo Arrasador da Raposa Dois a zero, Suleiman Um passe em rasteirinho Fundo solar, cruzamento Desvindo da Neve Volta o tiro Pro gol Gol Do S Depois de um bate e rebate Aqui pela ponta direita Primeira defesa Do Dedé Centurion Centurion O nome da fera Sobrou livre E mandou pro fundo do gol Que passe para o Sassá Aqui, não é impedimento Sassá Vai penetrar Tontou Boteu Sobrou Olha o gol Olha a passe Gol 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 O Thiago Neves, o Thiago Neves, o Thiago Neves, o Thiago Neves sobrou na grande área, um passe espetacular para o Sassá, na linha de fundo não havia impedimento, cruzou na grande área, bateu até na defesa do Racing, sobrou na frente do Thiago Neves, aí ele não é Bruno Silva não, é Thiago Neves, mandou para o fundo das redes. O Sassá tomou o carrinho ali e mandou seguir, viu Bruno Silva? Lucas Silva, recupera Lucas Silva, um drible, Lucas Silva, chutou, bateu, e golaço, gol, 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 golaço, gol! Cabuloso, cabuloso, cruzeirão, cabuloso, Lucas Silva, Lucas Silva, um tijolo, uma pedrada de fora da grande área, do jeito que ele sabe fazer, que chutaço! Lucas Silva, fazendo o segundo do cabuloso aqui no Racing, é Racing, vai preparando, vai preparando, tá aí, boletinha azul, 2x0! Vai tentando, pediu, vai levantar a grande área, tocou, rasteirinho, vai cruzar, cruzou, quem é que chega? Nossa, que perigo, a bola passa, gol, 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 gol do Racing, estava livre, não pode deixar livre, gol do Racing! Quem fez esse gol aí, hein? Número 22, camisa 22, Centurion! Centurion, a bola sobrou sozinha pra ele, estava ele e o Fábio, não tinha jeito, a bola sobrou no alto, ele pegou de primeira, 2x1! É, na verdade, Albertinho, a bola veio trabalhar e você já falava! A bola sozinha, ele ficou para Tiago Neves, e aos dois minutos e um pouquinho... Solari, bem por Augusto, até aqui chegaste, ele disse Silva, Lucas Silva, se perfila, Lucas Silva, gol! Gol, 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 azul, de Cruzeiro, de Lucas Silva, la roubou e se foi ao ataque, gran enganche e enorme remate de Lucas Silva, imposible para Musso, a los 10 minutos... Que viene de frente, que é este de... Pichud, Solari, Solari, quiere Lautaro, le pode quedar a Centu, gol, 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 de Racing, de Centu, de Centurion de Ricardo, el Neymar argentino que descuenta! E em 27, agora as cousas estão, Cruzeiro 2, Racing 1, Centurion! O balão tira hacia o área, por baixo e por a derecha, se desprende e saia, chegou como no, Win, tirou centro, rebote para Tiago Neves, gol! Gol! Del Cruzeiro, Tiago Neves, la pelota profunda para la corrida de Sassá, el goleador se vistió de win, tirou centro, se desentendieron en el fondo de Racing, una desconcentración fatal, que quedou servida para el experimentado Tiago Neves, en duda por alguna dolencia muscular, tuvo que cachetear la pelota con la cara interna, solamente una formalidad para poner el primero de la noche. Aqui la pelota le queda para Lucas Silva, gol! De Cruzeiro, el segundo, Lucas Silva dominó, salió mal Racing, la pelota le quedó para el número 16, con tiempo, espacio y una enorme claridad, para poner la pelota de pierna derecha abajo, contra el caño derecho de Juan Musso, y hacer aún más hostil la noche brasileña de Racing, una salida más que fallida de Solari, regaló la pelota a Lucas Silva, encaró el ex Real Madrid, se perfiló y perforó a Musso, y a Racing, gana Cruzeiro 2 a 0, en 10 de la primera parte, parece que la Academia tendrá una noche terrorífica en Belo Horizonte, aguardamos, esperamos, ansiamos, una pronta recuperación del equipo del Chacho. Pichu tiró profundo para Gusto Solari, tira al centro, tira el descuento Centurión, gol! 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 De Racing, lo hizo Ricardo Centurión, fue la Academia, fue, llegó hasta el fondo Solari, el rechazo fue débil, la cobertura mala de Dede, producto de la presión del Autaro, y ese rebote alto, que bajó sobre el área chica, le quedó para un Centurión sin marca, que de volea, sin dudar, metió el derechazo, y la escondió abajo, contra el caño derecho de Fabio, se ilusiona Racing, que sabe que no tiene una buena noche, pero ha encontrado un gol, que quizás le allana el camino, le da una claridad, después de lo futbolístico, para remontar un partido que empezó Chivo, pero que ahora con este descuento, con el gol de Centurión, y todo lo que significa, se puede poner otra vez a tiro. Lo pierde Racing, pero lo único que necesitaba era esto, un gol que achica diferencias en el marcador, y que le permita al equipo cerrar también, y achicar la diferencia de lo futbolístico, en una noche que comenzó Brava. Gol de Centurión, ahora. El argentino Romero, la tiene Les Vélez, en el que Vélez juega hacia adelante, buscando la presión ofensiva, para que venga Sassá, se viene Sassá, Sassá quiere meter el seto, buscándolo, ahí está Raqueta, mete, ¡oh! Gol, Gol, Thiago Neves marca el primero, a los 2 minutos 40, el conjunto brasileño, se pone 1 a 0 arriba, Lucho. Sí, una jugada en la cual creo que una desatención de la defensa de Racing terminó de generar justamente la jugada, la gran jugada justamente que hizo el Cruzeiro, una pelota en profundidad hacia Sassá, el único delantero que tiene. Barbire, Barbire, se vuelve a apoyar en Donati, Lucho, la larga, buscándolo a Solari, la tiene Solari, sobre el territorio de Racing, pierde la pelotita a Solari, le quedó por ese lado a Silva, enganchó Silva, disparó, 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 ¡oh! Gol! Gol de Cruzeiro Silva, en 10 minutos Racing lo pierde, 2 a 0, vence. Sí, es meritorio por el equipo brasileño, muy meritorio porque Racing no está jugando nada bien, un Racing que se equivoca demasiado, un Racing que no sabe a qué jugar, un Racing la verdad muy desconocido, a lo que uno sabía y a lo que eran los primeros. Ya tiene Pichu, Pichu quiere meter el centro, amagó, amagó, toqué para Solari, tocó a Solari, metió el centro, iba por hecho a Lautaro también, le llamó, Santurión. ¡Santurión! 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 E o que dizemos, Marcelo, quando...